Fundação Cultural do Estado do Pará, sempre aqui representando a Bandos Brothers e os ritmos que envolvem o Pará. Bora tocar tecna brega? Bora! Simbora! Fundação Cultural do Estado do Pará, essa é a Bandos Brothers. Fundação Cultural do Estado do Pará, essa é a Bandos Brothers. Fundação Cultural do Estado do Pará, essa é a Bandos Brothers. Fundação Cultural do Estado do Pará, essa é a Bandos Brothers. Eu boto sim, você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor rainha, por favor, não chora Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, fui tirar e viria E amaram pra mim, quem foi eu não sei, me entreguei pra te rever no dia Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, fui tirar e viria E sempre que eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever no dia Na, 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 na Chama! Olha, Kennedy! Israel! Na, 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 na Oh, 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 yeah Você sempre me avisou, amor, 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 amor É tão lindo, é tão bom Bora sim! Bora sim! Pois, brother! Segura em minha mão Segura em minha mão Sucesso! Bora, Rainha! Sucesso, uma, dois, brother! Essa é nossa, hein? Mora, tamo junto, vem! Quem sabe canta sempre a minha Eu adoro quando toca em mim Uó, e a forma que me faz sorrir Uó, uó, o seu vento é doce e me faz virar por ti Eu fiz tudo com você, te pedi E quando acordei Você no samba E bateu a saudade A vontade de gritar Eu quero sonhar de novo Dessa vez você não vai Bora sim! O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Eu tenho as estrelas do céu Meu amor Quero me entregar Vem comigo, segure minha mão Para aí! Bate! Segure minha mão Segure minha mão Oh, yeah Segure minha mão Quem foi que disse que não pensou em você? Oh, que foi que disse que não choro por você? Oh, eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamas, meu amor Não se preocupe, meu bem Eu estou aqui Oh, 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 oh Se eu te perder Meu mundo para Nada tem sentido É melhor nem falar Que tal um beijo agora? Me abraça e nunca vou te deixar O nosso amor O nosso amor É tão lindo É tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Eu tenho as estrelas do céu Meu amor Quero me entregar Vem comigo Segure minha mão Marte! Segure minha mão Quero me entregar Então segure minha mão Vem! Vem! Vê! Bora os brothers Marte! Bora! Não sou mais criança Vem com a espiraça Esqueci de ouvir tua voz Dizendo que me ama Estudei pra ter você Você nunca me deu valor Só acabou Você não parece O sonho acabou Não peço desculpas Ou só esqueçam O nome é Fim da linha Fim da linha Era maluca, louca Pra te dar amor Agora eu esqueço Não deu valor Me deixou só Você periu aqui Assim ninguém sempre te amou Eu era maluca, louca Pra te dar amor Agora eu esqueço Agora eu esqueço Pra balada Soltei Soltei Ei! Soltei Os brothers Bora sim Não peço desculpas Ou só esqueçam O nome é Fim da linha Fim da linha Era maluca, louca Pra te dar amor Agora eu esqueço Agora eu esqueço Não deu valor Me deixou só Você periu a criança Nem sempre te amou Eu era maluca, louca Pra te dar amor Agora eu esqueço Não esqueço Vou pra balada Solteira 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 Sucesso Na cama eu fico louca, louca Não tá Não tá Não tá Pensando em nós Dois A maior definição Conta em casa sim Eu fiquei longe, distante Te ansando em você Eu procurei um novo amor Teu gosto e teu sabor Como eu fui burra Tão doce, seu toque Eu quero outra vez Escuta, volte Eu amo você A chuva cai e o vento traz Lembrança de você A noite cai A dor aumenta mais Eu me enganei Ou esse homem Tente me perdoar Eu estou sofrendo O meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Nessa distância quer me matar Estou ficando louca Ainda se espera aqui Amor, não esqueça de mim, não E era um amor de mentira Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Eu rolo pela cama Calma Pensando em nós dois Nós dois Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Eu rolo pela cama Calma Pensando em nós dois Nós dois O meu amor de mentira Oh Bora E aí, Rainha, sucesso aí Marti E assim, ó Canta assim Chora, não vai trazer você Ditar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Tô pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou E vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro em minha cama Também faz muito frio No ataque sonoro dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Anderson Mello E o DJ Flávio Estou mais forte em minha Junto com o Salomão na direção E a equipe Baro Vermelho Eu vou amar você Rainha! Se bora, Buenos Brothers Marti Fundação Cultural do Estado do Pará Bora! Chora, não vai trazer você É moleque Agradecer a todos Que estão assistindo Essa live maravilhosa E você em casa E a gente aqui Fazendo som Rainha Tomando todos os cuidados Né Marti Alquim gel Lavabinha de mãos com sabão Quando saiu os imáxicos Por favor, pelo amor de Deus Evite pegar muito Nas coisas No caso, quando você for em farmácia Hospital, alguma coisa Evite pegar muito Nas barras de ferro Se pegou Taca ali álcool na mão Né? Com álcool em gel Todos os cuidados possíveis Com certeza Rainha, tem muito mais sucesso Pra gravar aqui em casa Tem sim, bora Carol Salvador Assim ó E pode chorar E pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você E pode chorar E pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Se acabou Emissão Canto em casa sim Pedir tudo por você Mas você não me deu o valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei Sua celular Viu uma mensagem de alguém Chamando-te Meu bem Meus olhos encheram De lágrimas Agora tô no beco Sem saída Porque eu te entreguei A minha vida E você Só quis brincar Com meu coração Mas eu sei É que se faz É que se faz Em breve Eu vou rir da tua cara E vou ver Você chorar Me pedindo perdão E pode chorar E pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você E pode chorar E pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou De me perder Você ficou Sol? Vem 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 Imagina Fel? Oxi Dei Canta assim Não sei como explicar a atitude desse meu sentimento Ficar te gravado em todos os meus pensamentos Diz Iai, 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 amor Desde que te vi Tu roubaste os meus sentimentos Iai, 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 amor Eu quero roubar o mel dos teus ricos beijores Eu não te digo mentira Eu quero conhecer e saber de ti um pouco Agora eu quero é te ver Estás em minha mente Eu te quero comigo Tu me deixas bem louca Em meus sonhos eu vivo sonhando Eu quero tanto te levar comigo a um lugar distante Eu estou morrendo com vontade de beijar Te beber Enlouquecer Na verdade eu não sei como fazer Mas na verdade eu não sei como fazer Se eu pudesse te ter aqui comigo Tudo eu daria Porque só fui suíte agora noite e dia Tu és o causador de eu ter feito toda essa minha melodia Ai, iai, 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 amor Desde que te vi Tu roubaste os meus sentimentos Ai, iai, iai, amor Eu quero roubar o mel dos teus ricos beijores Simbora sim Bruno da flechação Tudo ocupam a maçã Ai, iai, iai, amor Mais sucesso pra você Dr. Elise Souza Nossa, no chão me deito E a cabeça não para Solidão me ampara A querer brincar comigo Rendou da minha cara Me fazendo de otária Não vou, não vou Aceitar suas insinuações Tudo mudou, jogo virou Se prepara, chumbo trocada Diz assim Porque eu mereço um recomeço Tenho o direito de amar e ser feliz Porque eu mereço um recomeço Quero fazer de tudo que eu sempre quis Porque eu mereço Diz assim, casa Amar e ser feliz Mostra essa pra você Chega assim no sapatinho Naquela cama Leitei o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você estava ali pra me usar Que não me ama Depois das duas horas você sume Salva meu contato Contra o nome Acima de suspeitos Pra ninguém desconfiar Solou Chama assim Até ontem Só queria beijar na boca Vida Me bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nisso Só queria viver a vida Muitas vezes mal vivida Com medo de me apaixonar Com medo de me apaixonar E meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei O caminho pra seguir Mas foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh E assim, ó Coração não Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro Dá-lhe sal Sal Solteiro Dá-lhe sal Sal Remessando Bora Amor Amor, eu sei Que eu falhei bem Amor, eu sei Te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto Me custa tanto Viver sem ti Sem ti Sem ti Se tu ainda me amas Amas, amas Se tu ainda me amas Yeah Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance É bom, dois anos Toca sucesso E quando me lembro Do teu beijo Bate a saudade Um desespero Não dá em mais E não dá mais Pra esperar O tempo cartil Eu preciso te encontrar Pra te falar E quando você foi Eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Acende a luz Acende a luz Me enxergue Eu não aguento mais Sofrer Perder Você Olha bem pra mim Amor Olha bem pra mim Amor Não deixe eu ficar Como estou Sofrendo com a minha dor E pelo seu amor Oh, 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 oh Bora, beck Oh, 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 oh Com a minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E pelo seu amor Vai Vê 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 Emerson Dijicarão Sabalão Bora Mais sucesso assim Aí é de todo mundo Maravilha 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 Marte delas Bora sim Let's go E você partiu Meu coração Tô burra Descer pra todos Não quero mais Que eu não seria Pra você Eu nem entendeu E de modadas não Olha sim Que falou Agora vejam só O jogo virou Como esse mundo Gira Como esse Eu não contou E não contou Que pudesse mudar E que viria Me amar Achou graça Porque não restou Nem o tiquinho Do meu amor Diz Agora vejam só O jogo vir Agora vai sofrer Na minha mão Prova no seu desprezo E solidão Com a superfoderose Não vai de morder Viu Mordeu Paulo Henrique Pai Calado Ricardo Mix É meu DJ Rega moleque Bora Olha a misera Vai me morder Eu tô nem vendo Bora Marte E o nome dele é Reni Saraiva Sucesso Bônus Vurales Bora Bora Marte Bônus Vurales DJ Carol Salvador Emersono Chão Canta aí Oh meu amor Eu faço tudo Eu faço tudo pra te ver A qualquer distância vou te ter Porque eu sei que é minha mulher Antes de nada Agora é diferente Tudo mudou Tua mãe confiou No seu pai também Tantos na fila Com grana e bens BMW Mercedes Bens E eu Só sei Que agora vou ter Sou seu amado Seu namorado Seu menino Apaixonado Por isso Eu vou me apresentar A sua mãe Sei que ela vai te falar Esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casar Eu vou me apresentar Ao teu pai Ele também vai falar Esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casar Ele é certinho pra casar Bora Chão Banos Brothers Vem Ai E aí Fundação Cultural do Estado do Paraná Chega aqui Raíne Fala com esse porro maravilhoso Que quer sucesso Banos Brothers Banos Brothers Tem quanto tempo Mais de 20 anos Só de um lado Que mais de 20 anos Tem 20 anos Não sai desses 20 Não sai desses 20 Agradecendo ao governo do Estado Por estar colaborando com a gente Nesse momento tão difícil Meu amigo Turu E companhia Meu amigo Israel Não é novaz Mas o cara é sucesso Nossa amigo Kennedy também Cadê o Kennedy Tá trabalhando Tô passeando Tô passeando Acho que tá cortando o gato Erra Não pode derrubar o gato Emersono Passa teu Instagram pra galera Pra as meninas aí Vai É aí que dá só covid Bacana Bacana Pra vocês quiserem me seguir Segue lá Arroba Emerson O Fala Emerson É M-E-R-S-S-O-N-O É O Agora as meninas vão ficar doidas E tu Carol Salva a Terra Tá O que é que eu falo Deixa eu falar Carol com C Salvador Só isso né Carol sem K Sem K né Traço 26 Traço 26 Carol Salvador Traço 26 E o dela O seu mocinha vai O meu mocinha Vai bebê Errou é masculino Marti M-A-R-T-H Em vez de botar O Ele botou H Vocalista tá O único príncipe que tá lá Marti Coragem O meu é Arroba Rainha Saraiva E no meio Y no final Rainha Saraiva É o que rapaz? Bora de sucesso? Bora Carol Salvador Raim Treme Bora Israel Joga a mãozinha pra cima e grita Tchá 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 Joga a mãozinha pra cima e grita Tchá 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 quer fazer o cansaço de graça eu tô no rock 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 a galera do papão dá o grichinho eu quero ouvir a galera do leão dá o grichinho eu quero ouvir só quem tá em casa joga a mãozinha pra cima e grita e grita sucessinho doente de amor o goleiro é bem na vida noturna ganhando na noite voada aqui nas ondas e eu mano vai tá vendo já e aí pula e sai e doida e doida em casa e doida e doida em casa e aí e aí e aí tá doida é doida mesmo olha solto bate e vai machi solo solo fora eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar não se entregar eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores mas veio você me deixou em segredo me diz amor mas veio você pra me ensinar o que é o amor vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua que eu amo você pode me prender pode me prender pelo que vou fazer mas tudo bem se eu conquistar você yeah no 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 Chama! Chega! Raine! É a pessoa na guitarra! Sucesso, sucesso, sucesso! Hey! Vai! Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui uma melodia que traz você pra mim como os sonhos que eu tenho com você yeah Dó, ré ou mi a nota não sei dizer que represente a força dessa paixão e meu anjo do amor meu super herói quem nunca viveu um amor de ilusão se você achar essa canção que me leve a você te peço cuide bem de mim e não deixe eu fugir Raine! Ei! Bora! Ah, moleque! Uh! Martim! Eu me sonho na guitarra! Uh! Uh! Huuu! Bora Israel! Sucesso, sucesso! Uh! 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 E sabe a primeira vez que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei de onde vem Eu sei que meu coração não quer parar de acelhar E se querer eu vou te buscar em pensamentos A música liga o sistema que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você comeceu e aquilo foi uma missão real Como se querer eu vivi, assolado com medo de amor tão lindo A descer você só faz me machucar, cadê você quer hoje eu não vou te amar Eu vivi com você, eu vivi com você, com só uma noite de amor e nada mais Eu vivi com você, eu vivi com você, eu sou uma noite de amor e nada mais Uh, uh, baby Vem nessa lá, vai Marcha o vocalista Uh, 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 uh Su, sa, sa Eita, menino Doutor Eli Souza Alô, Joyce Alô, Bruna Roma Mano, Atlete Alô, Kyudeli Você pede o meu amor e o que fazer, não sei Então menina, quando eu conheço Só 17 anos, né? Você talvez seja a ilusão, ilusão de um coração Não sei mais o que fazer, não sei, não sei Eu sei, você não entende o que aconteceu Amanhã, hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Perfeito de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Perfeito de paixão Então você diz pra mim Por esse amor Impossível Esse amor Impossível Esse amor Impossível Esse amor Impossível Os brothers Vigê, Carol, Salvador Bora Bora Sucesso Uhul Em nome de Fundação Cultural do Estado do Paraíso Foi Bandos Brothers Sucesso em todo o Brasil Valeu, gente Deus abençoe Uhul Valeu Obrigado E aí Amor